O atacante Henrique Dourado, aquele que passou pelo Fluminense, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, foi punido por um ano na China porque deu uma trombada no juiz e a trombada foi considerada proposital. Além de um ano de suspensão, ele ainda vai ter que pagar quase 150 mil reais de multa. Vejam o vídeo aí e deixem a opinião de vocês se a trombada foi proposital ou foi sem querer. Do Ardô é deixei doce. Do Ardô é um sapatado, se inscreva, veja de ver a ver em seguida a mais opacante. Do Ardô é um volante. O trombada é deixei doce. Tidou Altyazão é um problema. Lo de um ano que vem. A gente vai ter que ver em seguida. Tá, então, vamos ver a ver. E aí